A menina que eu nunca vivai, que vivia para mim Sempre me dediquei com muito amor e cari Sempre nunca, nunca queira, nunca queira sozinho Todo interesse do estado, sozinho de braços, tá aqui no corretinho do jardim Quando eu tinha lá com o boto, senti o mundo acabar Teus ódios que tornei louco, fiquei suspenso no ar E o som oliveteiro dava fazendo o quanto do seu olhar Oh, meu corpo foi tremendo, minha vista escurecendo e foi obrigado a chorar A partir desse destanto, minha alegria afindou A chão em menor corria, foi o que me acompanhou O despreito desse alguém, eu juro por Deus que me alucinou Oh, eu estou aqui cantando e também quase chorando Ele é por esse meu ex-amor Vamos lá, mais um, mais um